Fala, Nay Victoriano! Muito obrigado pelo comentário e por acompanhar o canal. Fico feliz em poder ajudar e espero que essas dicas sejam úteis para resolver a questão com sua conta no Uber Drive. Então, presta atenção, pois essas informações podem realmente fazer a diferença. Quando você tenta excluir uma conta bancária do app da Uber Drive, o processo pode levar algum tempo para ser totalmente efetivado. Em geral, a exclusão da conta bancária cadastrada não é imediata, pois o sistema precisa atualizar a informação nos servidores. Além disso, só desinstalar e reinstalar o app não exclui os dados ou altera as configurações que você já tinha, o que pode dar a impressão de que a conta ainda está ativa. Se a conta foi bloqueada, o ideal é tentar entrar em contato com o suporte da Uber diretamente pelo app ou pelo site, para verificar o status e confirmar se existe algum tempo de espera necessário para que a exclusão seja processada ou se há alguma restrição que precise ser resolvida antes. Eles podem também te orientar a adicionar uma nova conta de forma segura assim que o bloqueio for resolvido. E para você que quer começar no iFood Entregador, aproveita o link na descrição para se cadastrar com nosso código de indicação no modal bike ou moto. A aprovação é rápida de 3 a 7 dias e você já começa a fazer suas entregas. Bora pra cima!